Estamos diante de uma família que luta diariamente para enfrentar as tristes lembranças provocadas pela dengue, uma dor difícil de ser superada. Na casa da dona Isoralda, de 75 anos, as lembranças da neta estão por todos os lados. A foto da atendente de telemarketing, Ana Carolina Teixeira, fica guardada até dentro da Bíblia. Carol, como era chamada pela família, morreu aos 27 anos, vítima de dengue hemorrágica. Esse quadro feito com fotos da família ajuda Juliana e dona Isoralda a matarem a saudade de Ana Carolina. Aqui é ela, mas o Davi. Aqui é a gente, aqui era o aniversário, era o chá de bebê dela, que foi. Ela estava grávida de Lorenza e fizeram o chá de beijo dela. Na época que ela faleceu, que a gente, eu voltei em si, eu falava assim que, por que que... Eu até questionei para Deus, por que que é tão injusto, né, levar uma pessoa assim, nova. Por que que não me levou, na verdade? Porque meus filhos estavam todos criados e ela não, ela tinha os filhos para criar. Muita saudade mesmo, muito ruim. O coração da gente fica apertado, né, porque saber que um mosquito tira a vida de uma pessoa. É tanta saudade que a foto de Ana Carolina, ainda criança, permanece na parede da casa. Juliana, mãe da jovem, conta que Ana Carolina pegou dengue cinco vezes, duas delas da forma hemorrágica. Juliana conta que da última vez, a filha ficou uma semana sentindo os sintomas da dengue. Febre de quase 40 graus, vômito, dores do corpo e muita fraqueza. Ana Carolina esteve várias vezes em postos de saúde, tomava remédios e era mandada de volta para casa. Da última vez, ela foi levada para o hospital em estado grave e não resistiu aos sintomas da doença. Ela sentia muita, muita dor abdominal e, assim, a fraqueza dela era imensa, imensa. E aí ela sentia muita dor no corpo, muita dor no corpo. Ela transpirava, né, e a gente limpava, ela estava, ela me limpou umas duas vezes, perto de mim mesmo, saiu. Ou seja, saía sangue dos poros. Sim. Sim. Após a morte de Ana Carolina, o filho caçula dela foi morar com o pai. Davi, de nove anos, vive com a avó e a bisavó nesta casa na região noroeste de Goiânia. O menino se emociona ao falar da saudade que sente da mãe. Quando eu lembro dela, quando eu vejo as maquiagens dela, eu lembro dela. Porque, tipo, tinha uma caixinha de maquiagem, não tinha avó? Aí sempre quando eu olhava para aquela caixinha lá de maquiagem dela, eu lembro dela. Você sente muita saudade dela. Tem dia que eu recaio, mas aí eu não posso recair na frente de todo mundo. Eu vou para o meu canto, eu choro, eu vejo os trens dela, vejo foto. E, assim, tem dia que o Davi também recai e aí fala. Sente muito, né? Porque os colegas têm mãe e aí ele tem que falar que não tem mãe mais, que a mãe dele virou estrelinha, faleceu. E é justamente na região noroeste de Goiânia, onde dona Isoral da Mora, que vem sendo registrado o maior número de focos do Aedes aegypti e de casos de dengue. Apesar da região noroeste liderar o ranking de casos da doença e de focos do mosquito, o coordenador de fiscalização do Centro de Zonosos de Goiânia afirma que o problema é preocupante em todas as regiões da capital. Goiânia hoje, como um todo, ela está em situação crítica. Tanto é que nós estamos no momento com o decreto do prefeito de emergência e essas ações foram intensificadas. A gente tentar diminuir esses números de casos notificados, esse índice de infestação. Então, realmente, Goiânia hoje é uma situação crítica em todos os bairros. Mas nós temos algumas regiões que ela acaba se destacando. A região noroeste de Goiânia, a região leste, a região sudoeste e a região oeste de Goiânia. De quem é a culpa desse tanto de caso de dengue e outras doenças provocadas pelo Aedes aegypti? Eu acho que nós podemos dividir essa culpa, porque em torno de 70 ou mais de 70% dos focos encontrados em Goiânia são dentro dos imóveis residenciais. Ou seja, a população, a comunidade como um todo, ela não tem tido esse cuidado. Então, realmente, a culpa é nossa enquanto população. E a situação é preocupante em todo o estado. Esse ano, já foram confirmados quase 70 mil casos de dengue em Goiás. A maioria dos casos foi registrada em Goiânia. Esse ano, na capital, foram confirmados mais de 13 mil casos da doença. Esse ano, em todo o estado, a dengue já matou 25 pessoas, sendo 10 na capital. Outras 124 mortes estão sendo investigadas. São pessoas que teriam morrido por causa da dengue. Mas enquanto a população não entrar nessa guerra, o mosquitinho vai continuar levando a melhor nessa triste batalha. Nós não estamos cuidando do nosso lar, da nossa casa. E por isso tem aumentado e muito, e nós estamos numa situação de emergência na cidade de Goiânia. Na casa da família da dona Isoralda, que você viu no início da reportagem, o mosquito Aedes aegypti vem provocando, nos últimos anos, uma sequência de vítimas. Além da Ana Carolina, que morreu com dengue hemorrágica, a avó dela, a dona Isoralda, já pegou a doença quatro vezes. Juliana, mãe da Carol, se recupera da febre chikungunha, que também é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue. Juliana teve dor de cabeça, febre alta e muitas dores nas juntas e articulações. Aí sente dor onde aí? No joelho e no tornozeiro. Aí parece que o pé, assim, parece que o pé tá pesando muito, pesando muito. Aí pra mim andar, aí ó, eu tenho que saltar, eu tenho que parar, igual eu tô aqui, e andar devagarzinho. Porque se levantar e tentar andar, cai? Não, se eu andar depressa, eu não dou conta, não. Dói muito? Dói, dói, dói muito. As dores são tantas que, muitas vezes, Juliana só consegue caminhar dentro de casa com a ajuda de um andador. O Davi, neto dela, também teve os mesmos sintomas. O menino também teria contraído a febre chikungunha. Doía nas juntas, assim, quando eu mexi os dedos também doía. O que você não conseguia fazer? Abrir a mão, como é que é? Eu não conseguia jogar, porque o celular tava muito pesado pras minhas mãos. Eu não conseguia assistir. E assim, doía no joelho, como é que era? Sim, doía assim, quando eu mexia no pé. Você não conseguia nem movimentar o pé direito? Não conseguia. Doía muito? E o mosquito Aedes aegypti é realmente muito traiçoeiro. Na casa da dona Isoralda, todos os cuidados são tomados para evitar a proliferação desse bichinho que vem avançando tanto em Goiás. Mas as grades e os muros da casa da aposentada não são barreiras para o mosquito. Aqui na casa da família, todos os cuidados são tomados para evitar criadouros do Aedes aegypti. As plantas são mantidas desse jeito aqui, não tem pratinhos, os vasos são furados, as garrafas são todas tampadas, tudo virado. E até mesmo em tambores, como esse aqui, que fica no chão, eles colocam areia. Tudo isso para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Mesmo assim, a família vem sofrendo uma série de situações. A dona Isa, por exemplo, que é mãe da Juliana, ela já pegou dengue quatro vezes. E olha que o quintal dela é todo feito desse jeito aqui, ó. As plantas ficam no chão, vaso furado, não tem água acumulada, não tem foco aqui de mosquito. Mesmo assim, a senhora já pegou dengue quatro vezes? Peguei quatro vezes. E é muito ruim, estranho. O que a senhora sentia? Tudo, tontura, dor de cabeça, dor na junta. Até desando eu já dei. Doía onde, assim, na senhora, nos braços? Sim, tudinho. Tudo assim, assim, na nuca. Era muita dor? Era, muita dor. A dona Isa cuida de tudo aqui na casa dela, só que, infelizmente, nem sempre os vizinhos cuidam. Uhum, tem uma piscina ali, ó, do lado, e aí nós temos medo dela. Então não adianta nada essa senhora cuidar se o vizinho não cuidar. Uhum. Porque o mosquito venha voando, né, no ar. Aí é onde que a gente é atacado. É a mesma coisa ser atacado por um inimigo. E é um inimigo pequenininho, mas que tem, inclusive, provocar tragédia. A gente tem um poder muito grande de levar a vida de uma pessoa. Inclusive, levou uma neta da senhora? Levou, minha neta, minha menina querida. Como é que a senhora lida com isso? Muito ruim. Ontem mesmo eu chorei demais, eu estava na igreja, e estava uma coleguinha dela lá e veio. Eu chorei muito, muito, muito mesmo. Era muito apegada com a senhora? Era. Tantos casos na família da dona Isoralda provam que é preciso a união de todos para combater o mosquito. Enquanto muitas famílias se descuidam e não fazem a limpeza dos quintais, terrenos baldios e cálias, o Aedes aegypti segue vencendo essa guerra. Se o ser humano, se nós humanos não percebemos que a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, que a gente precisa cuidar dando um local adequado ao lixo que produzimos, não deixando pneus a céu aberto, limpando as nossas calhas, fechando as nossas caixas d'águas, e infelizmente nós vamos perder a guerra para o mosquito. Difícil mesmo é conviver com os sintomas da dengue e as sequelas da doença. Dona Isoralda e a filha Juliana sofrem ainda mais. Elas sentem tanta saudade de Ana Carolina que quase todos os dias elas se esquecem que Carol morreu vítima da dengue e percorrem esse estreito corredor que dá acesso à frente da casa para esperar a jovem voltar do trabalho. É como se a Carol fosse retornar para casa a qualquer momento. Mas por causa de um mosquitinho, Carol não vai mais ser recebida na porta de casa pela mãe e a avó. A gente fica esperando ela chegar. Tem hora que a gente está aqui mexendo com as coisas, como ela era daqui de dentro. A gente, tudo que olha, a gente vai comer alguma coisa, a gente sai, vai para o shopping, passear e vai comer alguma coisa, lembra dela, na hora. E assim, só de lembrar que os filhos dela estão aqui, estão sem ela, já é uma dor imensa, né? Porque aí não deixa a gente esquecer. Tem hora que a gente vê uma pessoa vindo, uma mocinha, uma coisa assim, mesmo que vê ela. Aí eu entro para dentro, vou chorar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti